A Marvel não seria o que é hoje sem o trabalho e os personagens marcantes de Stan Lee. Mas, além de suas criações, Stan Lee também era lembrado pelos fãs mais recentes pelas suas participações especiais, chamadas em inglês de cameos, nos filmes da Marvel. Depois de um tempo, elas viraram tradição e passaram a ser esperadas por quem ia ver um filme dos super-heróis. E você sabe como os cameos começaram? Quantos foram e quais foram os mais memoráveis? Deixa que eu te conto. Eu sou a Mikannn, esse é o Quirk e hoje a gente vai falar sobre as participações mais icônicas do Stan Lee nos filmes da Marvel. Caso você ainda não conheça o Quirk, o link da nossa playlist está aqui na descrição. Aí você termina esse vídeo e já assiste a todos os outros. Também deixa aqui nos comentários sugestões do que você quer ver nos próximos vídeos. Stan Lee foi uma das maiores figuras dentro da Marvel e é um dos nomes mais reconhecidos da empresa até hoje. Lá ele foi escritor, produtor e editor de histórias em quadrinhos. Ele participou da criação de vários personagens icônicos, como o Homem-Aranha, os X-Men, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra, Pantera Negra, Demolidor e vários outros. O Stan Lee revolucionou a forma que os quadrinhos eram escritos e na década de 80 ele também trabalhou para que os personagens não ficassem só nas páginas. Ele queria que eles fossem levados para outras mídias, como o cinema. Primeiro de tudo, você sabe o que é um cameo? Um cameo é uma aparição, que costuma ser breve, de uma pessoa conhecida em uma obra de ficção. Pode ser uma celebridade, como um ator famoso ou um esportista, ou alguém envolvido na produção da história. A pessoa que participa geralmente não tem um nome dentro dessa história, ou até aparece interpretando a si mesma. E a participação pode ser tão curta que não tem nem mesmo uma fala. Alguns exemplos. A Margaret Atwood, que é autora de O Conto da Aya, participou das gravações de The Handmaid's Tale, caracterizada como uma das tias retratadas na série. E entre os músicos que tocaram no Casamento Vermelho, uma das cenas mais icônicas de Game of Thrones, estava o Will Champion, que é o baterista do Coldplay. Um diretor que fazia muitas participações especiais nas suas próprias obras era o Alfred Hitchcock. Ele aparece de relance em mais de 30 filmes. Tudo bem que esse vídeo aqui é sobre os cameos do Stan Lee nos filmes da Marvel, mas não foi no cinema que isso começou. O primeiro cameo do quadrinista foi mesmo nos quadrinhos, uma HQ All Winners, em 1941. Depois, ele apareceu de novo na Stony Shin nº 4, em 1951. E aí os cameos começaram a ficar mais populares lá em 1963, quando o Stan Lee e o Jack Kirby apareceram em The Fantastic Four nº 10. Os dois apareceram na capa, com o Lee dizendo Como assim, Jack? O Dr. Destino está fazendo parte do Quarteto Fantástico? E o Kirby diz E o Sr. Fantástico é o vilão? Nossos fãs vão ficar loucos. Na parte de dentro do quadrinho, o Dr. Destino manda o Lee e o Kirby fazerem o Quarteto Fantástico caírem em uma armadilha. Nessa época, o Stan Lee disse Mas essas participações fizeram tanto sucesso com os fãs que a Marvel repetiu em outros quadrinhos e outras mídias. O Kirby era mais tímido, então o Stan Lee acabava aparecendo muito mais. Inclusive, o Stan Lee já até apareceu em histórias da DC. Foi em Superman The Animated Series, no episódio Apocalypse Now, parte 2, lá na década de 90. O Stan Lee apareceu em uma homenagem ao próprio Jack Kirby, que tinha morrido no ano anterior. Esse quémio do Lee foi removido no lançamento da animação em DVD, mas ainda dá para encontrar a presença dele nos storyboards do episódio. Como os quémios dos quadrinhos ficaram populares, quando os personagens da Marvel foram para o cinema, os quémios do Stan Lee foram também. Em três décadas, foram 40 aparições. A primeira de todas foi em O Julgamento do Incrível Hulk, há mais de 30 anos. Ele era um dos membros do júri do julgamento imaginado do Hulk. Mas esse filme do Hulk foi originalmente feito para a TV. Se a gente for pensar em longa-metragem exibido no cinema, então a primeira participação para valer teria sido em Blade, lá em 98. Mas a cena em que o Stan Lee aparecia foi cortada na edição. O primeiro para valer, então, coincidiu com a nova explosão de filmes de super-heróis. Em X-Men, o Stan Lee aparece como um vendedor de cachorro-quente, na cena em que o senador Kennedy está saindo da água depois de ter virado o mutante. E o primeiro cameo em que o Stan Lee teve uma fala foi em Hulk, de 2003. O Stan Lee é um segurança, junto com o Lou Ferrino, que já interpretou o Hulk na época dos filmes O Incrível Hulk. Uma participação que foi duplamente especial, então, né? E às vezes, quando o Lee aparece mais de uma vez em filmes do mesmo herói, os papéis são parecidos. Por exemplo, tanto em Homem-Aranha como em Homem-Aranha 2, ele protege alguém dos escombros de uma luta. Outros cameos com perfil parecido são os de Homem de Ferro e Homem de Ferro 2. No primeiro, o Tony Stark confunde o Stan Lee com o Hugh Hefner. E no segundo, ele é confundido com o Larry King. O cameo no primeiro Homem de Ferro foi a primeira vez que o Stan Lee apareceu num filme do MCU em si, ou seja, no universo cinematográfico da Marvel. Por mais que os filmes anteriores fossem de personagens da Marvel, eles não faziam parte do MCU que a gente conhece hoje. Por exemplo, em Vingadores, o Stan Lee iria aparecer duas vezes. Mais uma delas foi cortada na edição. O que foi pro filme de verdade foi ele dando uma entrevista dizendo, abre aspas, super-heróis em Nova York? Dá um tempo. Fecha aspas. Na cena deletada, ele chamava o Steve de idiota por não ter pedido o número de telefone de uma garçonete. Um dos cameos mais curtos do Stan Lee foi em Thor, O Mundo Sombrio. Na cena, ele é um dos pacientes no mesmo hospital que o Eric Selvig, o astrofísico que aparece nos filmes do Thor. Já em Doutor Estranho, o Stan Lee aparece lendo um livro dentro do ônibus no meio de uma cena de luto e perseguição. Inclusive, dizem que nesse mesmo dia, ele gravou mais três cameos. O do segundo Guardiões da Galáxia, o de Homem-Aranha de Volta ao Lar e o de Thor Ragnarok. Em Vingadores, a Era de Ultron, ele aparece como um veterano da Segunda Guerra Mundial que bebeu demais durante a cena da festa e precisou ser levado pra fora enquanto dizia Excélsior! Aliás, pra quem não sabe, Excélsior é o bordão mais conhecido do Stan Lee. Ele já até explicou em uma entrevista por que ele sempre dizia Excélsior. Abre aspas. Eu costumava ter muitas expressões que usava pra terminar as minhas colunas de quadrinhos, como Segura a onda ou Já chega! E eu descobri que a concorrência sempre as imitava e as usava. Então eu disse que ia conseguir uma expressão que eles não iam saber o que significava e não saberiam como se escreve. E é daí que o Excélsior veio e eles nunca copiaram essa, graças a Deus. Fecha aspas. Não é à toa que frequentemente o termo Excélsior é associado às participações dele, né? Mesmo com a criação do MCU, o Stan Lee continuou a aparecer em filmes de personagens da Marvel de outros estúdios. Por exemplo, em X- Apocalipse, ele apareceu junto com a sua esposa, a John Lee, observando enquanto os mísseis nucleares voavam até o céu. E o cameo dele em Deadpool 2 é um pouco diferente, porque ele não aparece em pessoa no filme. A cena foi cortada. Mas essa participação pode ser encontrada pela internet porque já tinha sido divulgada no teaser de Deadpool 2. Mas no filme em si, o rosto dele só aparece pintado em um prédio e em uma cena que a Dominó está descendo de paraquedas. Eu acho que ainda conta como cameo, né? O Stan Lee também fez cameo em filmes de animação e um dos mais relevantes, na minha opinião, foi em Homem-Aranha no Aranhaverso. No filme, ele é o dono de uma loja de fantasias onde o Miles Morales vai comprar uma roupa de Homem-Aranha. Ele diz que o uniforme sempre serve, eventualmente, reforçando a ideia do filme de que qualquer um pode aceitar o chamado e vestir a máscara de super-herói. Ele também diz que era amigo do Peter Parker e que vai sentir falta dele. Isso já seria tocante por si só, mas o momento é reforçado por uma informação da vida real. O filme foi lançado em 1º de dezembro de 2018 e o Stan Lee acabou falecendo menos de um mês antes, em 12 de novembro. Assim como a dublagem de Aranhaverso, o Stan Lee tinha gravado algumas participações especiais antes da sua morte. Um exemplo é a de Capitã Marvel, de 2019. A cena foi alterada depois da morte do quadrinista. Ele aparece no metrô enquanto a Capitã Marvel está procurando um Kree. E quando ele vê a Carol Danvers, ele sorria em um para o outro. O cameo, originalmente, era para ser mais cômico, mas ele foi alterado porque os fãs ainda estavam muito abalados com a morte do Stan Lee. Outra curiosidade é que, na cena, ele está lendo um roteiro do filme Barrados no Shopping, de 1995, em que ele fez a sua primeira participação no cinema. Não de filmes super-heróis, né? Como uma homenagem póstuma ao Stan Lee, a Marvel modificou a sua vinheta de abertura tradicional, trocando as cenas de personagens do MCU no letreiro por imagens de Stan Lee. E a gente chega agora à última participação gravada pelo Stan Lee em vida, também no encerramento de um ciclo do universo Marvel, Vingadores Ultimato. Nesse filme, a imagem dele foi alterada digitalmente para o Stan Lee parecer mais novo. Ele está dirigindo um carro com a sua esposa ao lado na década de 70. E quando passa pela base do exército, ele grita para um dos soldados Ei, cara! Faça amor, não guerra! A Joanne Lee já tinha falecido nessa época e foi inserida digitalmente na cena. E o diretor John Watts disse em uma entrevista que a Marvel não tinha programado um camel para Homem-Aranha Longe de Casa, porque a saúde do Stan Lee já estava debilitada quando ele gravou a participação em Ultimato. Além dos filmes que eu citei acima, o Stan Lee fez vários cameos em séries também, como Jessica Jones, Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Runaways e outras baseadas em personagens da Marvel. Música Os fãs da Marvel criaram uma teoria sobre os cameos do Stan Lee. Para eles, todas as participações estão conectadas na história. A ideia surgiu depois que ele apareceu em Guardiões da Galáxia Vol. 2. Nesse cameo, ele aparece vestido como um astronauta e conta histórias sobre o tempo em que era um carteiro. Isso faz referência ao cameo do Stan Lee em Capitão América Guerra Civil, onde ele é um carteiro da FedEx e está entregando algo para o Tony Stark, que ele até chama de Tony Stank. Os fãs criaram essa teoria de que o Stan Lee era sempre o mesmo personagem nos filmes da Marvel, um carteiro que aparecia de vez em quando entre os super-heróis. O Kevin Feige, presidente da Marvel, confirmou essa teoria em uma entrevista. Abre aspas. Sim, sempre pensamos que isso seria divertido. O Stan Lee claramente existe, você sabe, acima e à parte da realidade de todos os filmes. Então, a ideia de que ele poderia estar sentado em um pit stop cósmico durante a sequência do portão de entrada em Guardiões foi algo muito divertido. James Gunn teve essa ideia, filmamos e adoramos demais. Colocamos a cena no final do processo, onde ele menciona que era um agente do Federal Express. Pensamos que seria divertido colocar isso lá, porque realmente quer dizer que... Então, espera um pouco. Ele é o mesmo personagem que apareceu em todos esses filmes. Fecha aspas. Será que algum de vocês consegue conectar todos esses cameos que eu citei em uma única história do Stan Lee no universo Marvel? Diz pra gente aí nos comentários. E também conta pra gente, qual é o seu cameo preferido do Stan Lee no cinema? Não se esquece de dar uma olhada na descrição, porque tem links de todos os outros episódios do Quirk. E também se inscreve no canal pra não perder nenhum outro vídeo nosso no YouTube da TNT. Um beijo e até o próximo Quirk. Tchau! 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 Tchau!